Eu sou a Maria Ito. Maria Heloísa? É. Oi, gente. O meu nome é Isadora e já estou aqui na Record. Oi, gente. Eu sou a Betininha e hoje eu estou aqui na Record. Essas três crianças têm em comum a esperteza e a inteligência, além do sonho de serem famosas. A Maria Heloísa ainda fala enroladinho, mas já sabe fazer pose para tirar foto. Danada ela, viu? Eu gosto de tirar foto. Você gosta de tirar foto? É. Você foi tirar foto no pula-pula? É. E deu tudo certo. Você gostou de tirar foto? Ela caiu para trás do pula-pula. Ela caiu para trás do pula-pula? É. E ela não para minuto nenhum. Mas olha aí nessas fotos. Toda sorridente, cheia de pose, quietinha, quietinha. Eu acho minha filha linda, principalmente porque a do cabelo dela, né? O que chama a atenção, todo mundo fala que é pelo sorriso dela, que ela tem personalidade. Aí, então a mãe, nem tudo, né? Principalmente eu tenho certeza que ela vai ser modelo. A Maria Heloísa ainda não teve oportunidade de trabalhar, mas pequenininha desse tanto já sabe bem o que ela quer. O que você quer ser? Uma treino. É o mesmo sonho da Isadora, de oito anos. Ela já treina o primeiro desfile na passarela e sonha alto. Eu acho bonito ela desfilando, ver que quando ela desfila, todo mundo vê. Eu gosto. A mãe está ali para apoiar. Toda vez que ela chega na escola, ela chega, já fica desfilando, trocando de roupa, tudo assim. Fala, mamãe, meu sonho é ser modelo. A Isadora e a Maria Heloísa estão decididas que querem ser modelos. Está faltando só um pequeno detalhe. Eu não tenho condição, eu queria que uma pessoa pudesse ajudar a nós no sonho dela, porque o sonho dela é ser modelo. Se eu tivesse condição, eu já tinha incentivado ela. Principalmente para ser aquela teatro. Já o Pedro é um veterano. Aos seis anos de idade, ele já é um mini galã, cheio de estilo. Conquistou quase 56 mil seguidores nas redes sociais e se tornou um digital influencer. Posta foto de tudo o que veste e é muito assediado pelas marcas. Claro que quem faz todo esse trabalho na internet é a mãe dele. Ele ganha muita roupa, ele ganha acessórios, ganha calçados, tem parceria com o salão. Tem várias parcerias. O menininho trabalha como ator e modelo desde os oito meses. Grava comerciais, filmes, etc. E ó, já dá para comprar uns brinquedos, hein? Ganho meu dinheirinho. Você ganha seu dinheirinho? Ganho. E o que você faz com o seu dinheirinho? Compro coisa. Que coisa? Comprei até um celular. Você comprou um celular? E os jogos? Os jogos? Você também compra? Eu compro, eu já comprei um. E faz tudo isso enquanto brinca e vai para a escola, como uma criança normal. A mãe acredita tanto no filho que está disposta a se mudar de cidade para investir na carreira dele. Quem sabe ano que vem, o nosso objetivo é mudar de Goiânia e ir para São Paulo, porque lá há muitas agências, muitas mesmo. Acho que a maioria das agências lá já foram atrás do Pedro. O sonho do filho é o sonho da mãe, não tem jeito. A Tuana quer acompanhar o Pedro em grandes voos. Assim como as mães da Maria Heloísa e da Isadora ainda esperam a primeira chance. E aí E aí